E aí, cara, pode crer? E aí, cara, pode crer. E aí, todo mundo! Tô aqui com a polonesa mais uma vez pra fazer um vídeo... daquele vídeo que tem que ter sempre, né? Experimentando as comidas aqui na Polônia. Olha só, tem doces, itens salgados e... com suco. Parece bem bom. Tudo que foi experimentado. Eu já experimentei várias coisas. Agora faltam esses doces, então... Vamos começar? Então, o que é o primeiro? Ah, o primeiro vai ser esse. É ptachemlechko. O que? Ptachemlechko. Ok. Vanilha. De baunilha. Isso aqui, chocolate com baunilha. Isso. Ptachemlechko, significa o leite do bairro. Ah, o leite do pássaro. Faz sentido? Talvez não muito. Esse aqui é o que eu vou experimentar primeiro. Bom, vocês podem ver. O que é o leite do pássaro? Cala a boca. Tem muitos chocolates aqui. Ok. Vai, meu leite do pássaro. Foca! Isso é foca? Isso, tio. Foca ali, cara. Isso é foca. Ué, agora ele foca manualmente? O que é o leite do pássaro? O que é o leite do pássaro? Isso é muito bom. Parece uma teta de nega, né, Carlos? É tipo um marshmallow revertido com chocolate. Uhum. É muito bom. Ok. Muito bom. Muito bom. Sai da luz, Carlos, tá na luz. Isso. Não volta mais pro lado. Jesus falou pra mim, cara. Tá, vai. O próximo é... O próximo é o leite do pássaro. Não vem de polandos, mas é de países arabes. É importante. Muitas pessoas comem. Ok. Deixa eu provar. Deixa eu ver o leite do pássaro. Sim. Estou assustado? Talvez. Isso é um pouco estranho, talvez. Mas vamos experimentar. É feito de óleo de sesamo e alguns... Ónions. Não ónions, óleo. Ó, óleo. Sesamo. E penas? Uhum. Faz um farofão. Um pirão prensado. Dá-me a try. Ih, 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 ih. Isso é bom, eu posso comer tudo. Cara, senta aqui, vem cara. Tem gosto de óleo de frigideira. Tem gosto de óleo. É como se sobrasse um monte de... Craca ao redor da frigideira. Pegasse tudo, prensasse. Faz tempo de sair e comer. É a pior coisa que eu já falei hoje. Ah, eu não gosto de óleo. Você gosta disso? Uhum. A próxima coisa, então. A próxima coisa pode ser feita, por favor. Sim. Vou ter com o meu outro dentro pra tirar o seu gosto da boca. Nós temos cabanossi. Cabanossi. É um... É um... É um... É um... É um... É um... Cabanossi. It's all together. What? Ok, você tem que cortar isso? Like this? Ah, não é. Esse é bom. Vamos espincar. É um... É um... É um... É um... É um... É um... Muito bom. Muito bom. Fijo. O que é isso? Hum... É um... 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 Melão seco Melão 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 seco Vamos ver o que tem É tipo isso Eles tem essa cultura De ter várias coisas secas Aqui então Não tá focando Ok eu vou experimentar isso Muito bom Muito bom É como se fosse uma bala Mas é melão Mas ontem a gente estava passando por uma feira E tinha várias, várias, várias frutas Como essa E é muito bom Gostei demais A gente comeu o kiwi Muito bom Eu achava que eu não ia gostar Mas é muito bom Yeah Ok A última coisa que nós temos pra experimentar aqui hoje é Aqui na cozinha polonesa O que é a última coisa? Frugo Frugo É o juiz da criança E ele voltou anos atrás E todos estavam tipo Uuuu Ele voltou Então Eu já experimentei esse Spoiler E esse é muito bom Mas esse verde eu não experimentei Tem várias sabores Cada sabor de uma cor diferente Esse eu não experimentei Vou experimentar agora Não We need to shake Yeah É tipo o kiwi suco dele? Será? Eu não sei O suco da infância que voltou agora Ah Nice What? O que? Ai, que triste! Não posso acreditar que tem esse joguinho ainda. Saúde! Saúde! Sim! Sim! Sim, eu quero isso no Brasil! É muito bom! O que é gostoso? Crema! Crema, sim! Sim! Nós precisamos de ver... Nós precisamos de ver... Nossa, é muito bom! Dá pra sentir um gosto em óleo de kiwi, uma pegadinha de limão, maçã... passion fruit... Não, não passion fruit! Sério! Esse aqui é muito bom, ó! Recomendo! Pode acompanhar aqui! Recomendo! Tá bom, esse aqui tá quente! E é verdade, isso tá quente! É isso aí! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se inscreva no canal! Deixe seu like! Comenta alguma coisa! E compartilhe com todo mundo! Agora a gente vai ficar comendo tudo isso aqui! Não, não! Esse aqui não! Esse aqui não! Tá! Tudo isso! É... Mais droga! Então tchau pra vocês! Falou! Até mais! Valeu! Fui! Tchau! Não quero ver isso tudo! Não quero ver tudo! Não... Como é que alguém gosta disso aqui, cara? Isso é orgulho! Eu vou ficar orgulho! Eu vou ficar orgulho! Verdurado! Tchau! Tchau!